Como eu sempre falo, as espécies dessa franquia foram evoluindo com o passar da história. Porém, o que deixa tudo mais interessante é o fato de cada uma delas ter um certo diferencial. Um pequeno detalhe na aparência ou algum poder já é o suficiente para tornar uma espécie única no meio de tantas desse universo. Desse modo, hoje eu vou estar fazendo a parte 2 desse vídeo aí, mostrando algumas espécies que foram inspiradas em animais do mundo real. E com o passar da história, ganharam fama por serem diferentes da maioria. Lembrando que a parte 1 vai estar disponível aqui em cima no card para quem ainda não assistiu. Espero que gostem e agora sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Antes de começar a lista, é bom deixar claro que boa parte dos dragões tiveram algum tipo de inspiração. Por exemplo, em animais, objetos ou até mesmo alguma forma estrutural. Com base nesses e em vários fatores, a equipe de produção formulou as espécies de um jeito sem igual. Fazendo com que elas tivessem uma identidade visual própria durante a história. Portanto, quando assistimos a algum filme ou série da franquia, temos essa percepção de que a espécie tem os jeitos ou se parece com algum animal. A curto modo nem dá para perceber e por isso eu separei 5 dragões desse universo para fazer a lista aqui para vocês. Lembrando que eu vou usar como base o visual e a aparência de cada um deles. De começo eu vou falar do Tambor Trovão. Desde sempre ele foi um personagem singular na história e quando apareceu pela primeira vez, muita gente até sentiu medo dele. Certamente o que chama a atenção em todo o seu conjunto é o formato da boca e seu corpo achatado. Não é novidade, mas ele pertence à classe maré e não é por menos, pois todo o seu conjunto foi inspirado em criaturas marinhas. Por isso ele acabou ganhando esse visual que todos conhecem. Até porque foi inspirado quase totalmente no tubarão frade. Não tem segredo, só de olhar esse animal é notável a semelhança dos dois. Inclusive o Tambor Trovão também é bem parecido com o tubarão baleia e seu formato é um pouco semelhante a a raia manta. Resumindo, todo o conjunto dele teve uma base muito boa e através dessas referências formularam a sua espécie. Até mesmo a cor azulada se tornou a sua principal, deixando o Tambor Trovão ainda mais parecido com esses animais do mundo real. O próximo da lista é o Pula Nuvem ou falando em relação à espécie Corta Tempestades. Bom, ele só apareceu na trilogia sendo mostrado a partir do segundo filme. Portanto, a presença dele foi muito importante e o que chama a atenção de fato é a sua aparência diferenciada. Assim como vários outros, o Pula Nuvem recebeu muito destaque no visual, possuindo dois pares de asa em um formato singular. Afinal, não é difícil de reparar e como é notável, ele se parece muito com uma coruja. Principalmente os olhos e a sua capacidade de virar o pescoço quase completamente. Como foi mostrada em uma das cenas. Não foi revelado qual espécie de coruja, até porque foi uma inspiração ampla e não teve foco em nenhuma. De todo modo, o visual dele não ficou tão semelhante, mas os traços do seu corpo e o formato da cabeça lembram um pouco. Dando sequência, nós temos agora o famoso Calda de Fogo. Na parte 1, muitas pessoas comentaram sobre ele e com certeza essa espécie não podia ficar de fora. O Calda de Fogo certamente ganhou muito destaque na série Corrida Até o Limite e um fator importante nele é o corpo singular. Ele também possui dois pares de asa e tem um rosto espetado com um detalhe especial, o formato dos olhos. Quem acompanhou a série já percebeu, mas o Calda de Fogo foi inspirado no camaleão. Até as escamas do seu corpo se parecem com as escamas dele. Ou seja, foi uma referência bem elaborada e deixou a espécie com um visual bem interessante. Uma curiosidade é que na série o Calda de Fogo aparece em várias colorações, como por exemplo verde, laranja, vermelho, enfim. Essa variedade também é uma referência aos camaleões, pois eles conseguem mudar de cor e isso foi uma estratégia bem legal. Dando continuidade, vamos falar agora do asa serpeante. Uma espécie que também apareceu em Corrida Até o Limite e eu não preciso nem explicar. Só de olhar seu conjunto é facinho de perceber a base que ele teve. Durante a série, vimos que ele possui um corpo alongado, escamas e dentes injetáveis. Ou seja, essa espécie foi inspirada nas cobras, principalmente na Cobra Liga de São Francisco e na famosa Cobra Coral. De fato, o asa serpeante teve uma inspiração de quase 100% nelas e recebeu um conjunto bem interessante. Que, além do visual, é notável poderes como veneno paralisante e a forma dele se movimentar. Também referenciando esses répteis do mundo real. Sendo assim, o asa serpeante ganhou uma coloração vermelha com detalhes em amarelo e verde escuro. Fortalecendo ainda mais essa relação com as cobras. Inclusive, só de olhar o formato da cabeça e o corpo fica bem fácil de analisar. Apesar de que ele também recebeu detalhes como o par de asas e a capacidade de voar. Mas isso não muda o fato de que o asa serpeante teve uma base ampla na sua criação. Chegando no último e não menos importante dragão, eu separei o Picada Veloz. Muita gente já deve ter imaginado no que ele foi inspirado, mas do mesmo jeito eu vou falar. Essa criatura é uma das únicas que possuem habilidades inteiramente ligadas à velocidade. Além dessa coloração verde que destaca a espécie de um jeito bem legal. Através disso, fica na cara que o Picada Veloz teve como base o Velociraptor, um gênero de dinossauro muito famoso até os dias de hoje. Como se a velocidade e a coloração não fossem o bastante, outro detalhe que interliga essas criaturas é o formato do corpo e o jeito de se movimentar. Com certeza, os produtores pretendiam se basear no Velociraptor e conseguiram formular uma espécie muito singular. Aliás, ela é uma das únicas em toda a franquia que foi inspirada em um dinossauro. Lembrando que até o jeito do Picada Veloz agir e se comportar foi uma referência a esses animais do passado. Bom, agora coloca aí nos comentários qual dragão desse vídeo você mais gostou e escreve também qual você achou mais parecido com os animais do mundo real. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você fica sempre por dentro de todas as novidades. Pra quem quiser, o meu Instagram vai estar passando aí na tela e na descrição. Eu vou estar deixando o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui, eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!